Depois de acompanhar de perto os estragos feitos pelas chuvas no Espírito Santo, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou hoje as áreas atingidas em Minas Gerais. Já são 18 mortes e quase 10 mil desabrigados em todo o estado. A presidenta Dilma Rousseff decolou da cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, que está com o estado de emergência decretado. Ela sobrevoou as áreas atingidas pelas chuvas na região, acompanhada por autoridades do estado e do governo federal. Dilma Rousseff voltou a afirmar que o governo federal está dando apoio às cidades que decretaram situação de emergência ou de calamidade. Esses municípios estão recebendo cartão de pagamento da Defesa Civil com recursos para garantir o atendimento emergencial à população. Com as experiências passadas, nós descobrimos que na urgência e na emergência não dá para se ficar liberando através de todos os processos burocráticos, que é um inferno, não dá certo. Então, criamos o cartão, um cartão chamado cartão desastre de desastre. O que ele faz? Assim que a prefeitura decretou estado de calamidade ou de emergência, ela recebe esse cartão e ela pode fazer pequenos gastos, como assim, arrumar a ponte ali que está isolando um bairro e que caiu. Enfim, ela pode tomar medidas, providenciar água, contratar limpeza de rua, enfim, fazer essas coisas fundamentais. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também acompanhou a presidenta. Qualquer necessidade de reconstrução das unidades de saúde terá apoio do Ministério da Saúde, não só de reconstrução, mas de equipamento. Nesse momento não teve dano às unidades de saúde, apenas no Hospital de Aimorés, mas nós temos que estar preparados, porque as chuvas não devem acabar agora. Todo o estado de Minas Gerais, teremos regiões que devem chover até o final do ano e no começo de janeiro. O estado de Minas Gerais vai receber dois kits de medicamentos para assistência à população. Cada kit pode atender cerca de 1.500 pessoas por mês. O Ministério da Saúde também deslocou coordenadores nacionais da Força Nacional do SUS para acompanhar o trabalho na região. Especialistas de diversas áreas também estão no local para prestar assistência técnica em defesa civil. Para acompanhar a situação em Minas, novos radares meteorológicos também foram instalados. Minas Gerais